Esse ano tivemos o privilégio de participar de um super curso de sobrevivência na selva. Foram 10 dias em plena mata amazônica e você começa a acompanhar essa saga em um primeiro capítulo a partir de agora. Bom dia galera, nossa aventura começa aqui em Manaus, em Hostel, muito legal, ele tem muito um ar assim de... Parece que você realmente já chegou na floresta amazônica. Eu vou mostrar pra vocês algumas imagens aqui no nosso primeiro dia, nós estamos no dia 1º. Daqui a pouco, agora são 6 e poucos, 7 horas, o pessoal vem nos buscar pra ir diretamente pro curso, pro meio da selva e começar a aprender. Mas antes a gente vai tomar café e tal, eu vou mostrar um pouquinho do hostel pra vocês, vocês verem como é que é legal. Vamos lá. Uma das novas experiências que eu pude viver nesse curso de sobrevivência é conhecer um hostel. Pra quem não sabe, ele é um hotel diferente. Geralmente tem um clima maior de interação entre as pessoas que ficam ali, os mochileiros mesmo adoram. E olha só, esse tem uma árvore no meio do hostel. É isso mesmo, é pra você já se sentir no meio da floresta amazônica. A gente acordou cedo, tomou aquele belo café da manhã, vendo a vista de Manaus em volta, foi muito bacana mesmo essa experiência. E uma das realidades do hostel é essa aí, não tem serviços de quarto não, eu que tive que lavar as vasilhas, como tá escrito nessa placa, você precisa lavar as suas vasilhas. E além de tudo, no final, antes de você ir embora, você precisa pegar toda a roupa de cama, dobrar, guardar e entregar na recepção. É diferente, é legal e eu recomendo você ter essa experiência. Chega de moleza, vamos começar o curso de vez. E chegamos agora no centro de treinamento Arpia de Fogo. É aqui que os bombeiros, bombeiros civis são treinados pra atuar na Amazônia. Lembrando que grande parte da atuação desses guerreiros é resgatar pessoas na selva. Então esse centro de treinamento é todo adaptado para os treinamentos normais de um bombeiro e principalmente para aqueles que vão sobreviver na selva. Então aqui vai ser muito bacana, acompanha essa história. Música Música Chegando lá, a equipe médica conferiu a pressão de todo mundo, talvez estava todo mundo legal, porque o calor é muito forte e o clima é hostil para aqueles que não estão preparados. E aí, tá gostando desse conteúdo? Tudo isso é graças a Tabel, que é a nossa apoiadora aqui do canal. Na Tabel você vai encontrar tudo de militaria, equipamentos de aventura, de sobrevivência e o que é mais legal. Tem um preço muito bom e um cupom super bacana de desconto. Desbrava tudo, é só usar o nosso desconto e aproveitar. Estou aqui com o Valério, que é o cara que organizou tudo isso aqui, trouxe a gente aqui pra ESA. Explica ao pessoal mais ou menos o que é essa ESA, pra você entender, e o que a gente pode esperar. Lógico, você não vai falar tudo, vai falar só o que pode falar. Agora é segredo, né? Fala só um pouquinho. Legal. Pessoal, estamos aqui com o curso da European Security Academy, a ESA, uma empresa europeia. Eu sou um dos representantes aqui do Brasil. A gente está com a primeira edição do Jungle Survival. Então, o pessoal que está aqui hoje vai fazer parte da história. Legal. Primeira edição, esperamos que venham as próximas aí. E o pessoal de casa está fazendo parte dessa história também. O pessoal também, com certeza. Com certeza, com certeza vocês vão acompanhar aí, né, durante esses 10 dias, vão estar aí assistindo depois, vendo tudo que a gente está passando aqui. E se preparar pra ver a próxima edição, com certeza. A gente vai deixar todos os links, inscrições, o que for, o que tiver disponível em relação a isso, a gente vai colocar na descrição, pra você, se você gostar, quiser participar, pegar as informações e já saber das próximas edições. Com certeza. Então, vamos... Fiquem preparados aí, pra próxima. Bora, bora pro mato. Boa. Selva. Selva. Um, dois, três. Vamos pro mato? Não, não é assim não, ô Faboado. Espera aí. Antes de ir colocar em prática, você precisa aprender as técnicas. Daí, já vou passar todos os nós necessários pra realização de rapel. E hoje foi dia de aprender. E foram muitas aulas muito legais. Bastante conhecimento adquirido. E esse vai ser apenas o primeiro dia. Imagina o que vem por aí nos próximos 10. Se você pretende terminar esse curso de sobrevivência ainda vivo, é bom você aproveitar muito bem essa primeira fase. A primeira fase no centro de treinamento é a hora onde você vai aprender todas as técnicas necessárias pra sobrevivência. E o que é mais interessante, o seu corpo está passando por uma fase de adaptação. O clima local é muito quente e muito úmido. E se você não for acostumado, eu garanto que você vai sofrer. Essa primeira parte aqui é pra que a gente converse sobre a nossa mochila que a gente vai carregar durante o nosso curso desses 10 dias, tá? Quanto mais eu sei, menos eu carrego. Então a ideia de vocês hoje virem pro curso é o que? Entender e conhecer um pouco mais a floresta pra inclusive na floresta levar menos coisas. Por exemplo, tô levando um band-aid aqui. Lupa, borrachinha pra fazer fogo. Linha de nylon. E tem alguns anzóis vinhos. Uma corguinha encerada que eu uso pra fazer armadilha. O espírito também. E a isca, né? Parafina com algodão. Você derrete ela no algodão. Quem é que sabe que tem baú pra ela aqui? Ninguém, né? No caso que você estiver fraco no mato, isso aqui serve de um soro. Você corta aqui, ela tem a raiz aqui, olha. Você corta isso aqui. Toma e bota uma capala de folha embaixo. Quando a mais cedida vai amanhecer uma unidade, igual uma unidade embaixo. É o soro dele que é rir. Você toma... É igualmente você tomar um soro no hospital. Talvez até mais forte. Você tá no mato. Não tem nada pra dor de estômago. A barriga tá seca, tá com aquela dor, né? Aí você tira essa árvore aqui. Você tira essa árvore aqui e tira esse negócio que você bota dentro. Ela vai ficar dessa cor que é água. Você toma. Você vai esquecer dor de estômago. Porque você não tem nada que comer no mato. Ela vai fortalecer seus nomes. Como é que é o nome? Uruamiri. Uruamiri. É. Vai ser uma água dela? Ela... A gente vai adotar na água. A casca. Aqui tem muita jararaca atrox. Aqui na região. E os índios utilizam algumas plantas pra abater o veneno da cobra. Ou pelo menos tratar quando é picado pela jararaca. Cada uma cobra tem um tipo de remédio no mato pra ela. Não é só um pra todas, não. Cada uma cobra. Se tiver 10 cobras, 10 qualidade de cobras, são 10 qualidades de remédio no mato. Que você pode utilizar. Aí no que ela morde você com 10 minutos, você procura esse aqui. Esse aqui. Esse aqui é contra só jararaca. Qual é o nome? Jararaca miri. Chamam pra ele. Porque ele é pequeno. Jararaca. O nome da planta eles chamam o mesmo que é pra combater o veneno da cobra. Exatamente. Aí você pode tirar ele. Tem tipo uma batata lá embaixo. O melhor é daqui pra baixo nele. E sempre tem essas folhas meio sequinhas assim? Essa parte sequinha assim. Isso aqui é a malha da cobra. Isso aqui significa tipo a malha da cobra. Entendeu? Então é uma característica mesmo. Eles tiram o tubéculo ali, né? É. A tipo a raiz ali, né? Tiro, bate, bota na água pra tirar aquele fumo. Peruta. Se não quiser beber, você bota em cima. Macera, como é que fala? Macera e coloca na água. É. E se você matar a cobra, você tira a barriga dela, bota em cima da cesura, que ela chupa o veneno. Cuenta mais de 100 quilos. Isso aí é um mata-mata, vira mata-mata. Não tem corda no mato. Aí você já olha e mata e desça, já corta. O conhecimento milenar dos índios e do ribeirinho, daquele que vive na região, é um dos mais ricos do mundo. Nós temos um bioma ainda desconhecido na Amazônia, que os índios e os ribeirinhos usam e abusam no seu dia a dia, pra poder sobreviver. Então se eu tenho uma dica pra você, é, ouça muito bem a voz da experiência e aprenda com eles. Esse foi apenas o primeiro dia de 10 dias de curso de sobrevivência. Então prepare-se, pois você vai acompanhar com a gente aqui no Desbrava Tube toda a saga de 10 dias na Mata Amazônica, aprendendo como sobreviver num bioma completamente novo e hostil.